É hora do nosso bate-papo no cafezinho aqui no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Hoje nós estamos recebendo dois jovens deputados, Lincoln TJ, Virmondes, Cruvinel Filho, ambos do PSD. Come um cafezinho, Silvinho, por favor. Enquanto isso eu vou explicar por que os dois são convidados. Deputado Lincoln TJ foi o terceiro mais votado nas eleições de 2014, teve mais de 45 mil votos. Deputado Virmondes também foi um dos mais votados, teve mais de 37 mil votos. Por que os dois estão aqui? Porque os dois são filhos de pais que já foram deputados. Pais, abre parênteses, pai e mãe. Fecha. É um fato inédito e histórico aqui na casa. Como é que é isso para vocês? Começa aí, Lincoln. Você, olha. É uma experiência interessante, Murilo. A gente tem condições de chegar aqui mais preparado. Eu, particularmente, desde menino, fui criado dentro dessa Assembleia, criado dentro dessa casa. Por isso, quando eu cheguei aqui, quando eu me apresentei como deputado, todo o processo legislativo não me foi estranho. Mas foi algo que você viu o seu pai fazer, que você viu a sua mãe fazer. É como aquele filho que tem um pai que é médico, que tem um pai que é advogado, que tem um pai que é jogador de futebol e que sonha em seguir a carreira do pai. Então, quando ele chega e, de fato, ele consegue fazer isso, não é estranho. Não é aquela coisa que vai ser marcante, de uma forma ruim. Não, eu chego, você está familiarizado, você conhece a casa, você conhece as pessoas, muitas pessoas que aqui estão, estavam na época do meu pai, estiveram também na época da minha mãe e hoje estão aqui nos auxiliando, trabalhando junto conosco. Deputado Vermotes. Realmente é um grande privilégio, né? Tanta oportunidade de ter exemplos, os pais, os nossos pais são exemplos. Eu acredito que é o mesmo pensamento do amigo deputado Limpo. São referências, são pessoas que tiveram um momento também na sua passagem histórica e que guardamos sim essa referência de terem passado pela Assembleia e que estimularam, inclusive. São pessoas que dão bons conselhos, eu mesmo gosto muito de ouvir bons conselhos dos pais, dos amigos, né? E que colaboram muito e que hoje dão essa oportunidade também de estar aqui na Assembleia, mas trazendo um pouco desse legado, esse resgate também de boas memórias, boas referências. Agora, é sempre bom deixar claro que tanto eu quanto o deputado Limpo temos sim as nossas referências, mas procuramos ao longo do dia a dia construir a nossa história com trabalho e firmeza. É bom a gente explicar para quem está nos assistindo, porque talvez alguém vai dizer assim, ah, o deputado Henrique Arantes, o pai dele também foi deputado aqui, deputado Gustavo Seba, o pai foi deputado, deputada delegada Adriana Cortes, é verdade. O diferencial é que Lincoln TJ é filho de Sebastião TJ, que foi deputado e presidente dessa casa, e de Betinha TJ, que há poucos dias esteve aqui, inclusive, acompanhando uma sessão que ele presidiu. E o deputado Virmontes Cruvinel, filho, é filho do também, que já foi deputado estadual, Virmontes Cruvinel e da deputada Rose Cruvinel. Com quantos anos vocês chegaram aqui na casa? Dá para lembrar, assim, quando pisaram a primeira vez aqui? Sim, eu entrei aqui em 2011, né, eu estava com 26 anos, né, Murilo? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar. Entrei como deputado. Mas eu estou dizendo como menino ainda. Como menino, olha, meu pai entrou aqui, ele entrou aqui em 93, se eu não me engano, eu sou de 84, eu tinha o quê? Eu tinha 9 anos. De 9 para 10 anos. De 9 para 10 anos, né, praticamente a idade dos meus filhos hoje. Corria aí nos atos da casa? Corria, estragava um computador ou outro, fazia avião, brincava, vinha para cá. Meu pai tinha que ficar aqui o dia inteiro, como eu fico hoje, acabava que eu tinha que vir para cá acompanhando. Mais ou menos, na época que meu pai foi deputado a primeira vez, eu tinha mais ou menos 6 a 7 anos. Foi nos anos 80, né? Em 86, por ali. Então, foi um momento também. Vinha aqui também? Vinha, ainda é muito novo, né, Murilo? Mas, assim, realmente foi, me lembro muito dessa vinda para cá, da posse, inclusive. Até no dia da nossa posse, eu fiquei lembrando, na época eu estava mais ou menos ali. E realmente é bom isso, tanto essa passagem, essa experiência, e também saber que as coincidências do destino, né? Por exemplo, a minha mãe foi deputada junto com o pai do deputado Lincoln, que foi presidente na época, né? Quem sabe o Lincoln vai ser presidente e é o deputado aqui junto com ele. Em quem vocês se espelham mais? No pai ou na mãe? Olha, Murilo, o Firmont citou uma situação, o deputado aqui, que é muito importante. É muito bom você chegar, estar familiarizado, você saber que você se sente em casa. Mas chega um momento em que a gente não tem mais a desculpa de estar na sombra do pai e da mãe. Mas nós temos que fazer sombra, né? E tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles foram deputados muito atuantes, da mesma forma do pai do Virmontes e da mãe do Virmontes também. Então são pessoas que você... sempre fica aquela comparação, né? Ele parece mais com quem? Ele vai... como que ele vai superar? Eu, particularmente, assim, eu tive... Tanto o meu pai quanto a minha mãe tiveram uma linha de atuação muito semelhante, né? É... dos 45 mil votos que você falou que eu tive, dos mais de 45 mil votos, eu tive 39 mil no interior do estado. Então, assim, eu tenho um trabalho muito voltado para o interior do estado. E foi a linha de trabalho que minha mãe teve a vida inteira, acompanhando os prefeitos, ajudando as regiões que precisa. Porque Goiânia é importante, é fundamental também o desenvolvimento e o fortalecimento da nossa cidade. Mas o interior também, né? Então a gente sempre teve um trabalho voltado para o interior e é essa linha que eu continuo. Sou um deputado municipalista, sou de Goiânia, nasci de Goiânia e criado em Goiânia. Amo essa cidade, mas tenho, por trabalhar nessa linha, acaba assim, não dá para te falar se é mais meu pai ou se é mais minha mãe, né? Os dois têm uma linha muito semelhante, muito parecida de atuação e eu acabo seguindo essa mesma linha. Deputado Virmontes. Os dois também acabam segurando as referências. Alguns perfis que eu acredito seriam um pouco diferentes. Por exemplo, meu pai, um perfil mais de articulação, de agregação, até por isso também ele ficou um tempo aqui e já foi exercer uma atividade como secretário de estado. Já minha mãe tem um perfil mais mesmo de parlamento, de aguerrida, enfim. E eu acredito que as duas, os dois perfis se agregam a um bom parlamentar, né? Você tem a interlocução e também a firmeza. Bom, para encerrarmos o nosso bate-papo, vocês enxergam as esposas, um filho também como deputado estadual? Eu enxergo, sim. Aquela história que eu te falei, quando você vê o seu pai, quando você vê a sua mãe, quando você vê uma pessoa que você admira fazendo algo que essa pessoa gosta, é natural o que você queira fazer. Algumas pessoas questionam isso. Isso acontece pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. Olha Bill Clinton, a Hillary Clinton na política. Olha a família Bush nos Estados Unidos. Então por quê? Porque uma pessoa vê o pai fazendo, vê a mãe fazendo e quer seguir. Eu tomei gosto pela política, eu vou ver o meu pai trabalhar e levar resultados positivos para as cidades e ver a população satisfeita e mudando a vida das regiões que a gente apresenta. E não é à toa que se um filho meu vê ou minha esposa vê e querer seguir uma carreira semelhante também, eu tenho uma esposa que é extremamente política. Acho que gosta de política até mais do que eu. Dizem que é, né? É, exatamente. Então assim, eu vejo isso com muita naturalidade, né? E se for, com certeza, irei incentivar porque eu acredito que a política é a forma que a gente tem de transformar a sociedade e de construir um futuro melhor para o nosso Brasil. Deputado Hermosa. Já no meu caso eu tenho um filho muito novo, não sei se ainda despertou a questão da liderança, o gosto. E a esposa é mais na área dela, a administração. Agora o mais importante de tudo é ter esse respeito, né? No momento em que vivemos aí uma crise de política, moral e ética, ter o portado, inclusive, de ter uma família que apoia. Eu acho que esse é o grande passo aí para incentivar, inclusive, a caminhada. Não sei se eles vão querer fazer um trabalho, participarem de disputas em mandatos seletivos, mas só de estimular isso já é um grande graz aí para o nosso trabalho, né, Lino? Muito bem, deputados. Muito obrigado pela participação aqui nesse bate-papo aqui no Salão Nobre. Lembrando que os dois têm o pai e a mãe que foram deputados e estiveram aqui na Assembleia Legislativa. São do PSD, são jovens e foram dois dos mais bem votados nas eleições de 2014. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Obrigado a todos vocês que nos assistem aqui. E é um prazer, estou sempre à disposição para a gente poder discutir e conversar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu e o Lino já estamos ficando aí clientes nesse café aqui. Coisa boa. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado, deputado Virmontes Curvinel Filho, deputado Lincoln TJ. Obrigado. Bate-papo no cafezinho direto do Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto